Olá, em outra oportunidade nós nos dedicamos a apresentar as diferenciações entre princípios e regras no âmbito do direito constitucional. Neste momento eu te convido agora para uma provocação que envolve a seguinte pergunta, como lidar com isso? Nós já sabemos as diferenças entre princípios e regras no constitucional e agora o que eu gostaria de conversar com você, o que eu pretendo conversar com você, é que atingir com você é uma certa noção, um certo conhecimento a respeito de como que nós aplicamos princípios e regras no nosso cotidiano no direito. Vamos lá? Os princípios e as regras, como nós já sabemos, eles são diferentes basicamente porque os princípios são abertos e as regras são fechadas. Os princípios demandam uma interpretação bem ampla de quem está analisando aquela previsão e as regras demandam pouquíssima interpretação. Regras, por exemplo, são o tipo penal, o tipo tributário. Princípios, por exemplo, podem ser o direito à igualdade, o direito à liberdade. Como que nós aplicamos uns e outros na prática, especialmente quando existe choque entre uns e outros? Eu separei oito hipóteses para você, para que nós juntos encontremos alguns critérios seguros para resolver os problemas práticos que nos acompanham em nosso dia a dia profissional e especialmente em nossas preparações para concursos públicos e para o exame da OAB. Vamos lá? Para que nós comecemos essa busca de critérios e para que nós encontremos critérios de solução para essas oito hipóteses, eu te apresento uma frase que é muito conhecida, uma frase de um autor muito conhecido chamado Ronald Dworkin. E essa frase é a seguinte, Regras fechadas submetem-se ao tudo ou nada, all or nothing. Já os princípios, que são regras semanticamente abertas, admitem conformação, mas não podem deixar de ser aplicados. A partir daqui, a gente começa a entender como que funciona na prática a aplicação de princípios e regras. Regras submetem-se, segundo Dworkin, ao tudo ou nada. Ou você aplica ou você não aplica. Esta ou aquela, tudo ou nada. Você vai aplicar a especial ou a geral. Você vai aplicar a mais recente ou a mais antiga. Você vai aplicar a que vale mais ou a hierarquicamente superior. Tudo ou nada. Já quando você tem princípios, especialmente quando esses princípios estão em choque, você vai precisar solucionar o problema através da ponderação, ou como diria Canotilho, da harmonização entre esses princípios em conflito. Eu gosto de dar o exemplo que envolve uma jovem em casa, no seu apartamento, vestindo roupas íntimas. E, um pouco adiante, num outro apartamento, num outro prédio, talvez a uma quadra distante, um outro jovem jornalista com uma câmera fotográfica. Ele usa uma tela objetiva, filma a moça, ou tira fotos da moça, e expõe essas fotos na internet, argumentando que é de um interesse de todos a informação que ele está prestando. Eu te pergunto, como você solucionaria esse caso, já que ele envolve, de um lado, direito à intimidade, um conceito fluido, um conceito aberto, um direito fundamental, principiológico. E, de outro, o direito à informação jornalística, lá do artigo 220 da Constituição, também um conceito fluido, um conceito aberto, que demanda a valoração. Certamente, nesse caso, nós todos podemos concordar que a solução é de que o jornalista passou dos limites e ele mesmo aniquilou o direito à intimidade da jovem que estava em casa, em sua privacidade, em sua intimidade. Agora, se nós mudarmos a situação concreta, certamente a nossa solução para esse caso pode ser diferente. Imagine, por exemplo, uma jovem na praia, transando com um namorado. Essa jovem, certamente, por estar agindo dessa forma na praia, que é um ambiente público por excelência, ela mesma está abrindo mão da proteção à própria intimidade. E se o mesmo rapaz tira fotos dela ou filma e deposita na internet, certamente a solução a este caso vai ser um pouco diferente. Pode ser que você diga que ele tem direito, ou que as pessoas têm direito a ver isso na internet, pode ser que você diga que ela merece indenização, pode ser que você diga que a intimidade dela deve ser preservada. Mas o fato é que, por serem direitos principiológicos em conflito, é que nós, provavelmente, todos, não concordaremos com uma solução única e unívoca. Por quê? Porque cada um de nós, quando resolve esse caso, aplicando conflito entre princípios, estará colocando muito de si seus valores e de sua visão de mundo na solução do caso. Feito esse passo inicial, agora sim eu te convido para que nós conversemos sobre oito possibilidades em busca de critérios. E essas oito possibilidades envolvem, primeiro, o conflito entre uma regra infraconstitucional e outra regra infraconstitucional. Nessa situação, é simples para nós. Nós basicamente aplicamos aquilo que nós aprendemos desde o início dos nossos cursos de direito. Vale a regra especial, vale a regra mais recente, vale a regra hierarquicamente superior. Uma segunda possibilidade envolve regra infraconstitucional e princípio infraconstitucional. Nesse ponto, nós temos uma chance de escolher entre prestigiar o intérprete, nesse caso, se for um caso judicial, o juiz, ou o intérprete legislativo, que é quem faz a lei, quem produz a lei, que já produziu uma regra. Se você tem uma regra infra e um princípio infra, eu digo, seria a minha opção, optar pela regra. Afinal de contas, nossos vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores foram eleitos para legislarem. Eles têm, em suas atividades básicas e primordiais, a legitimidade democrática para conduzir a nossa sociedade. O princípio ficaria, em segundo plano, em detrimento à regra de mesma hierarquia. A terceira possibilidade envolve regra constitucional e regra infra, ou seja, o típico caso de controle de constitucionalidade. Se você tem uma regra na Constituição e você tem uma regra infra-constitucional, evidentemente, todos nós sabemos disso, nós aplicaremos a regra constitucional. O quarto critério envolve o conflito entre uma regra da Constituição, uma regra constitucional e um princípio infra-constitucional. Se os dois estivessem no mesmo plano, nós optaríamos, sem dúvida, como optamos, pela regra, porque a regra já foi posta pelo legislador e o princípio será definido, no caso concreto, pelo juiz. Com muito mais razão, se nós temos uma regra constitucional, ela sempre prevalecerá em relação ao princípio infra. Por quê? Porque a regra já foi positivada, a ponderação de valores já aconteceu para o legislador e essa regra é superior em termos hierárquicos. Vamos para o quinto tópico, que é basicamente o conflito entre um princípio constitucional e uma regra infra. E é nesse ponto que eu chamo a tua atenção com um pouco mais de veemência, porque quando você tem um princípio constitucional e uma regra infra em conflito, você tem que tomar uma decisão importante na maneira como você vê o sistema e como você aplica o sistema jurídico. Por quê? Porque um princípio constitucional, ele sempre será aberto e uma regra infra sempre será fechada. Se você tem, por exemplo, uma regra infra constitucional de critérios de correção monetária para a fazenda pública em tributário e você tem um princípio constitucional de igualdade, a tendência é que você prefira aplicar o princípio constitucional de igualdade dizendo, olha, a fazenda pública tem que seguir o mesmo critério de correção monetária do que os particulares, por um critério de isonomia. Eu optaria pela regra infra, principalmente porque quem define as nossas regras de conduta são os legisladores. E quando você prestigia basicamente um princípio aberto na Constituição para fazer o controle de regras infra, você tem que tomar muito cuidado, porque se nós não tomarmos cuidado na amplitude dessa nossa hemenêutica, nós desconstruiremos a segurança jurídica. E sem segurança jurídica, não há Estado Democrático de Direito. Uma das características mais importantes do Estado Democrático de Direito é que todos nós saibamos com antecedência as consequências de nossas atitudes. Se você passa no sinal vermelho, você sabe a consequência. Se você passa num radar de velocidade de 60 por hora a 90 por hora, você sabe as consequências. Agora, quando você está a depender da hemenêutica de uma terceira pessoa que vai aplicar principiologicamente uma norma criada no teu caso concreto depois do que lhe aconteceu, você não terá noção das consequências de suas atitudes no momento em que você as pratica. Isso abala completamente a segurança jurídica, um dos principais postulados do Estado Democrático de Direito. Justamente por isso, eu diria o seguinte, tome muito cuidado quando você aplica um princípio constitucional para controlar a constitucionalidade de uma regra infraconstitucional. Eu diria, reformulando e refinando aquilo que disse agora há pouco. Aplique, sim, o princípio quando a regra for flagrantemente inconstitucional, quando a inconstitucionalidade for evidente, for ululante. Se não houver uma evidência de inconstitucionalidade, aplique a regra sem sombra de dúvidas. Vamos ao sexto critério. O sexto critério envolve o conflito entre um princípio constitucional e um princípio infraconstitucional. Nessa hipótese, os dois estão em níveis diferentes e, portanto, a toda evidência, por critérios de hierarquia, vale o princípio constitucional. O sétimo critério envolve o conflito entre uma regra constitucional e outra regra constitucional, ou seja, duas regras, duas regras fechadas, de mesmo nível na constituição. Qual vale? Vai valer certamente aquela que é mais especial em relação à outra. E te dou um exemplo típico da constituição. O artigo 5º, no inciso 68, diz que o habeas corpus sempre será cabível nos casos de ofensa à liberdade de locomoção. Tanto é que essa expressão sempre está lá na constituição. Caberá habeas corpus sempre. O que dá a entender que não existe hipótese alguma de exceção. Só que quando você vai lá no 142 da constituição, você percebe que existe uma outra regra constitucional que diz, olha, não cabe habeas corpus no caso de punições militares que sejam disciplinares. Ou seja, uma regra bem especial em relação àquela geral. Se você estiver diante de uma punição militar, certamente não haverá possibilidade do habeas corpus porque a regra especial prevalece sobre a geral de mesmo nível. E por fim, a regra constitucional versus o princípio constitucional. Ou seja, nós temos uma regra na constituição, um princípio na constituição, ambos de mesmo nível. Qual aplicar? Pelo mesmo, através do mesmo raciocínio que nós fizemos em relação ao conflito entre regras e princípios infraconstitucionais de mesmo nível, nós optaremos pela regra. Afinal de contas, a regra constitucional já foi positivada pelo legislador constituinte. Os valores já foram ponderados no processo legislativo e, portanto, nós temos uma opção legítima legislativa na Constituição Federal. A regra constitucional prevalecerá no conflito, no choque com um princípio constitucional que demandaria hemenêutica, judicial e certamente solução a posteriori para um caso concreto. Eu espero que você tenha aproveitado essa lição, eu espero que ela tenha sido instrutiva e valorativa para você, valorosa para você. Até a próxima, nos vemos em breve.